Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Velozes e Furiosos aqui no canal E galera, hoje a gente vai enfrentar aqui o chefão, vamos ver Ele vai dar 8.500 de grana pra gente, muito bom mesmo, cara, sensacional E galera, com esses 8.500 vai dar pra comprar muito carro bacana aqui no game Então depois dessa corrida eu vou dar uma olhadinha Que carro que eu vou comprar, né? Lembrando que esse vídeo aqui eu tô gravando logo em sequência do outro vídeo, do vídeo anterior da série Então ainda não deu tempo daquele vídeo ir pro ar pra eu olhar os comentários de vocês Que vocês estão falando qual carro, qual carro que é melhor e tudo mais Ainda não foi pro ar esse vídeo pra eu saber, galera Então eu vou tá olhando direitinho aqui com vocês nesse vídeo qual carro compensa mais e tudo mais, né? E se eu fizer a escolha errada, galera, não se preocupe, depois eu vendo e compro outro, cara Não se preocupe com isso, é porque realmente eu tô com tempo de gravar agora E quando eu tenho um tempinho pra gravar, galera, eu gosto de gravar vários episódios em sequência, assim Pra ficar com o vídeo em estoque, né, mano? Pra não ficar, assim, apertado e conseguir manter a frequência aí pra vocês, beleza? Espero que vocês compreendam Vambora Já demos uma distânciazinha aqui do cara A gente vai aumentar essa distância, né, mano? É sempre bom aumentar a distância É, e o Silvia, cara, tá muito bom aqui, galera Ele tá dando conta tranquilo do nosso progresso aqui no jogo, né? Pelo menos de onde a gente tá agora no game Ele tá dando conta tranquilamente Tomara que continue assim, né, velho? Tomara Mas mesmo se não continuar, a gente vai comprar outro carro agora, né? Então não tem problema também não Mas você me serviu muito bem, você é um ótimo carro Vou tentar não te vender Se eu não precisar, eu não te vendo, velho Mas se eu precisar, é óbvio que eu vou vender, né? Se aí não tem... Olha, velho Olha a distância que a gente tá do cara Sumimos na frente do cara, galera Sumimos na frente dele Nossa, prova a gente vai ter uma curva cabulosa aqui na frente agora Aí, ó Vai ter uma curvinha agora Vamos lá Ah, já acabou Ah, já acabou, velho Que isso Deu nem puxei esse chefão Meu Deus do céu Oi, tu, ó A gente tá com 40 mil, velho Liberamos aqui mais hotspot, né? E temos aqui, ó Na Team Cash Friendship Sticker A gente tem 20% de redução de peso Em todos os shops, né? Então vambora Vamos colocar redução de peso no carro, mano 20% de desconto Vamos tacar redução de peso no carro Só que agora, primeiro, a gente vai lá comprar outro carro, né, galera? Vambora, mano Nossa, muito bom, cara Estamos aí com 40 mil Eu achei que ia ser um pouco mais difícil juntar dinheiro nesse jogo Pelo que eu tô vendo, é até muito fácil, né? Você é louco, velho Muito fácil mesmo Juntar uma graninha aqui Vamos lá, filhão Carrega aí Aí, beleza Já liberou outros carros aí pra gente disputar, será? Aí já liberou outros carros, ó Quanto que eles dão de dinheiro? 4 mil Esse aqui também 4 mil 5 mil, na verdade 350Z, velho Outro carro muito bonito, velho Esse aqui já tá dando uma graninha bem mais top agora, hein? 7.500 esse aqui O chefão deve dar muito dinheiro Mas vamos lá agora Trocar de carro Vamos dar uma olhada na US dealership, né? Porque lá são os carros mais interessantes É o Supra E aqueles carros lá da US dealership São os carros mais interessantes que eu vi até agora, né? Pelo menos Pelo menos os que liberaram, né? Então vamos lá Cadê aqui? Cadê? Cadê? US dealership Vamos embora Será que se eu comprar um 350Z Tá pra deixar igual do DK, mano? Seria top, hein, mano? Seria muito bom Vamos lá Puxa, deixa eu ver só quanto que vale o nosso carro também Tem que dar uma olhadinha nisso Deixa eu ver aqui Quanto você tá valendo, Silvia? Uau! Tá valendo 35 mil, velho Tá valendo muita grana, mano Nossa senhora Tá valendo muito dinheiro, velho Aí sim, cara Você me deixa feliz Vamos lá Temos aqui o NSX Que é muito caro, né? Ó, eu já contei esse Chevelle aqui Só que eu não curto muito carro americano Carro americano aqui Imagina, velho Esse carro deve sambar muito de lado Temos aqui o Corvette C6 Esse carro deve ser um espetáculo pra tunar, né, mano? E temos o C6R Esse aqui eu acho, galera Tenho quase certeza que não dá pra tunar ele, viu? 250 mil Temos aqui o Z06R Esse aqui seria o ideal pra comprar Seria esse aqui, ó E se eu juntar Se eu vender o Silvia, dá pra comprar ele Se eu vender o Silvia, dá pra comprar ele, galera Nossa, agora eu vou tentar fazer mais umas corridinhas com o Silvia Só Porque aí eu... Nossa, galera Será que eu já compro esse aqui, velho? Acho que eu vou fazer isso, hein? Comprar o Corvette Z06 Ah, ele é o meu... Eu não posso ficar sem carro, mano Não posso ficar sem carro Vou ter que comprar o... Meu Deus, que merda Deixa eu ver, então Quanto que é o que o... O Charger que eu tava falando com vocês Esse aqui não é esse Charger Esse aqui, o Daytona, né? Esse aqui que eu tava querendo comprar 33 mil Um carro com 350 BHP Muito bom Temos esse aqui, ó O SRT8 Que, ó 425, cara BHP, velho Esse carro aqui é o melhor custo-benefício, galera Vamos comprar ele, então Depois a gente vai lá e pega o Corvette Vamos por partes, né? Vamos por partes Agora eu quero ir lá ver Se a gente consegue... É... Se a gente consegue, mano Tunar ele, né? Porque se a gente não dá Não adianta nada Ter um carro com 425 BHP Sendo que não dá pra tunar, né, velho? Depois eu vou voltar Pode ter certeza, galera Depois eu vou voltar ali Vou pegar aquele Corvette Z06 Já estamos com o nosso Charger aqui Agora, ele é bom a gente colocar uma... Reduçãozinha de peso nele, né? Bem bom Porque ele é bem pesadinho Ele tem muita potência Só que ele é bem pesado, velho Muito pesado Então seria muito bom a gente colocar aqui Uma reduçãozinha de peso nele Eu quero ver primeiro se dá pra tunar, né, velho? Ia ser muito decepcionante Eu chegar aqui e não dá pra tunar ele Vamos lá É, ó Buick Grades É, realmente dá pra tunar Tranquilo Deixa eu ver quanto que aumenta aqui Se eu colocar um... Ó, liber... Pra... Por que? Eu só tinha o Super Charger Ah, eu tinha o Turbo Level 5, né? O Super Charger Parece que não tem, não Deixa eu ver aqui Redução de peso Eu tô com 20% de desconto, né? Mas mesmo tendo 20% de desconto É... Fica 5.800, né? Bem carinho, mano Quanto que... Quantos... Deixa eu ver se hoje dá pra vender aqui Self Grades Aqui eu só posso vender upgrade, né? Não sei se eu vendo Silvia O que que eu faço, galera? Será que eu consigo passar aqueles caras... Eu vou selecionar o Silvia aqui de novo Né? Só pra gente untar um pouquinho de grana Pra tunar ele, galera Eu vou fazer isso Que eu não tô afim de vender o Silvia agora, não Né? Vocês até comentam aí Se vale a pena vender o Silvia Ou não, né? Mas por enquanto eu tô querendo não vender ele, velho Tô querendo manter mesmo O carro Né? O problema é que é 35 mil 35 mil é bastante, velho Mas vambora Vamos lá, nós Roubo garagem igual o... Olha, eu tenho mais? Eu tenho mais carros? Ué? Ué, galera Eu tenho mais carros? Eu nem tava sabendo disso Que isso, velho Todos os carros chefões eu tenho agora Você tá brincando comigo? Só pode tá brincando Eu tenho tudo aqui? Caralho, velho Caralho, velho Só pode tá brincando comigo Ué, aí fica de boa, hein, galera Aí sim, mano Aí sim Será que é isso mesmo? O problema é que quando eu fui vender lá Falou que o Silvia era o meu único carro Que eu não podia vender Esses carros aí eu devo que posso jogar com eles Mas eu não posso vender, né? Deve que eu sou obrigado a ficar... Por que que tá com o Charger ainda? Eu não quero Charger, mano Como é que troca de carro, velho? Nossa, velho Zoado, viu? Pera aí Zoado demais Será que eu tenho que clicar de novo no carro? Será que eu tenho que clicar e clicar de novo? Cara, agora eu não sei, hein Como é que seleciona outro carro aqui? Deve ser aqui mesmo, velho Rouba o garagem Não é possível, né? Ó, aí você lê... Isso, isso Beleza Beleza Pegamos aqui o nosso Silvia agora De novo, né? Galera, vocês comentam aí então Se realmente dá pra vender, né? Os carros que a gente tem na garagem A gente vende tudo ali Pega o Corvette Z06 Tuna ele no talo E vai e zera o jogo, velho Simplesmente isso, né? Não tem o que fazer, velho É só isso mesmo Pega o Z06 lá Tuna ele no talo E já era Só felicidade Vamos voltar aqui no Toshis Hotspot, né? Vamos lá Esses carrinhos estão dando bastante grana Então a gente fazer, por exemplo Três corridas já Umas duas corridas A gente já tem dinheiro pra tornar o Charger, né? Só que eu vou aqui com o Silvia por enquanto Esse aqui é um Honda S2000 Só que aqui é um Destination Battle, né? Destination Battle é bom Porque esses carros aí agora Deve ter muito Top Speed, galera Igual ao 350Z Ele deve ter bastante Top Speed, velho Aí começa a complicar pra gente Que se for Top Speed Battle O Silvia já fica meio apertado Ele já começa a embaçar um pouquinho, mano Vambora Aí, ó Na aceleração O Silvia tá muito bom, cara Dá até dó de vender, cara Ele tá muito bom É eu que não tô bom, cara Pode ficar tranquilo Que o problema aqui não é o carro, né? Ah, mas aí vai me passar Ai, bate não O que é isso? Eu tô perdendo o controle Sai da minha frente Sai, sai, sai Ai, ai, ai Tô perdendo o controle do carro, velho Meu Deus Eu tenho que aprender a fazer curva, velho Fazer curva nesse jogo, galera A coisa mais difícil que existe, mano Sinceramente Não é das mais fáceis, viu? O carro perde muito controle Pra mim tinha que ser um carro AWD, velho Não tem como É muito difícil, velho É, pelo menos a gente conseguiu manter a frente aqui agora, né? Vamos ver se ele dá Dá desafio Ou ele vai ficar lá pra trás mesmo Ó, 170 milis dando conta, hein? É, a gente tá dando distância, hein? Então tá tranquilo Aqui tá tranquilão É, sumiu do mapa já Já era pro S2000 É, ó, finalizamos já Bem fácil Silvia tá ótimo, galera Mas imagina o Charger Quando ele ficar tunadão no talo mesmo Aí, velho Aí vai ver neguinho chorando Vai ver neguinho chorando, cara Vai ficar absurdo Imagina o Corvette no talo, galera Meu Deus Absurdo demais Vocês comentam aí também, galera Se aquele Corvette mais caro do jogo lá Realmente ele não dá pra tunar Porque eu, velho Velho, eu tenho quase certeza que não dá Cara, eu tenho quase certeza Que eu lembro que eu comprei ele Só que eu fiquei tão decepcionado Que eu vendi logo em seguida, mano Então deve ter algum problema com aquele carro Não é possível, mano Que eu coloquei isso na cabeça à toa Não é possível Não faz sentido nenhum Né Vamos ver aqui, então Vamos lá, 350z Sua hora Chegou a sua vez Outro Destination Battle Chegou a sua vez 350z Vamos lá Esse 350z aí Me dá um pouquinho de medo, viu Não é possível Que um Silvia É mais rápido Que um 350z Tudo bem que Não sei a tunagem Que esse 350z tá Ele tá até com o neonzinho ali Top Tudo mais, né Vamos ver Ó, arrancada É, mas o Silvia já pegou também, ó Silvia aqui, cara Não dá pra subestimar esse carro, velho Não dá pra subestimar esse carro Tá muito bom, cara Aí, já sumiu na frente Já sumiu na frente do cara Pra cá agora, né Ih, problema essas curvas, hein Problema essas curvas, velho Quando ele começa a dar de lado A gente não pode acelerar mais Senão ele vai ficar sambando E não vai tracionar, galera Isso aí eu tô pegando um pouquinho da manha Não pode, velho Quando ele começa a sair de lado É só soltar o acelerador Deixa ele pegar o grip de novo Senão você nunca mais vai pegar o grip, velho Vou pegar aqui só pra dar um aceleradona Freia, freia São bem estreitas também Essas curvas aí Pra gente fazer drift Ele não tem mal Tem espaço, né Fica bem complicado Vem embora Vem embora Vamo sumir na frente desse cara Nossa, essa curva de novo Olha, agora eu fiz até que bem ela Só que o problema é que ele Bem entre aspas, né Bem entre aspas Ah, já acabou a corrida também Beleza Mais uma corridinha Quanto de grana que a gente vai ficar? Vai ficar uns 15 mil, né Vai ficar uns que não Vai ficar com 11 mil É, galera Então eu vou finalizando mais um vídeo por aqui Espero que tenham gostado Espero que estejam gostando dessa série Eu tô gostando muito do jogo, velho O jogo realmente Se você for pegar ele pra jogar Ele é muito divertido, galera Realmente vale muito a pena, né Então já larga aquele like Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo E deixa o like aí, por favor, galera Porque não gasta nem um segundo Do tempo de vocês E me ajuda muito mesmo Deixa nos comentários aí Dicas e sugestões, galera Muito obrigado pelo apoio De todo mundo aí Cara, tem muita gente que assiste os vídeos E não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Que continua dando um apoio absurdo Pra mim E também não gasta nem um segundo Do tempo de vocês Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo, galera Fui!